Finalmente chegou o meu cartão de crédito do Santander, o cartão Mastercard básico. Fiz um vídeo alguns dias atrás falando a respeito desse cartão de crédito do Santander, que inclusive foi selecionado para participar da promoção Mais Limite. E algumas pessoas pediram para quando o cartão chegasse, para fazer um unboxing mostrando o cartão físico e quais os benefícios que ele oferece, se realmente vale a pena. Então se você tem interesse em saber mais sobre esse cartão Santander básico Mastercard, fique até o final desse vídeo e tire todas as suas dúvidas. Mas antes de começarmos, aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para a abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. Então se você tem interesse em solicitar uma nova conta ou um novo cartão de crédito, vai aqui no final do vídeo e confira os links que estão disponíveis para você, tá bom? Vou deixar ainda o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar todas as suas dúvidas referente a cartões de crédito, cheque especial, aumento de limites, bancos tradicionais, fintechs e muito mais, tá pessoal? Lá tem vários participantes de vários estados e com certeza um deles pode te auxiliar a tirar suas dúvidas. Então se mais enrolação, vem comigo! Fala galera, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX. Pessoal, você que já é inscrito, já peça aqui seu like se você gostar do conteúdo. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, está chegando pela primeira vez, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, se você achar legal, deixa aqui seu like e também aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Fazendo isso, você ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais e ainda você não vai pagar nada. E como vocês podem perceber, já estou aqui com o card do meu cartão Santander Básico em mãos. Vou mostrar para vocês esse cartão, depois vou para a tela do computador te mostrar quais são os benefícios, anuidade e tudo mais que ele oferece, tá bom? E para finalizar, vou fazer juntamente com vocês o desbloqueio desse cartão. Um vídeozinho completo aí para tirar todas as suas dúvidas a respeito desse cartão Santander Básico, que quase ninguém tem, né galera? E algumas pessoas que tem, tem algumas dúvidas em relação a anuidade, né? Se paga anuidade aí no cartão principal e também no cartão adicional. E se ele é aceito no Brasil e no mundo, tá? Então, todas essas dúvidas vou tirar aqui nesse vídeo. E aqui está, galera, o nosso encaixe, tá? Vem com todas as informações aqui nessa parte, né? Seu endereço, seu CEP, seu nome completo. E aqui nessa parte vem algumas informações de como proceder para utilizar o seu cartão, né? Aqui tem conheça todos os benefícios, tem o site do Santander e abaixo ele te indica o App Way, onde você faz a gestão de todas as informações do seu cartão, como o valor do limite, aumento de limite, conferir a senha caso você tenha esquecido e também fazer outras alterações, né? Como o vencimento da fatura, beleza? E aqui, galera, desse outro lado, ó, tem o nosso cartão Santander Básico, tá bom? Bandeira Mastercard, você participa de todos os benefícios exclusivos que a Mastercard oferece. E além do mais, você pode estar utilizando esse cartão em todas as suas compras nacionais, tá? Vale lembrar, pessoal, que esse cartão ele é seu aceito no Brasil, né? Você não pode estar utilizando ele no exterior e nem para fazer compras em sites do exterior, tá? Porque não vai dar certo. Como eu falei, é um cartão de uso nacional aceito apenas no Brasil. Porém, com uma bandeira Mastercard, você pode estar utilizando em todo o país onde aceita a bandeira Mastercard. E como vocês podem perceber, é um cartão, né, típico dos bancos tradicionais, né? Vocês podem ver que aqui vem o número do cartão em alto relevo, né? Tem o nome da pessoa, a data de validade do cartão também. Tem o chip, né? Já vem com a tecnologia contactless. Aqui o nome do Banco Santander. E vocês podem ver que tem uma bolinha com o nome de vários países, né? E bem destaque aí no centro, você vê o nome do Brasil. Top, né, galera? Um cartão bem diferenciado. E agora, sem muita enrolação, vou partir para a tela do meu computador e vou te mostrar algumas informações a respeito desse cartão, tá? Como o valor da anuidade, do cartão principal, cartão adicional. O link vai estar na descrição do vídeo para assim que terminar e fazer a solicitação desse cartão, se te interessar, tá bom? Bom, pessoal, como vocês podem perceber, já estou aqui no site do Banco Santander, mais especificamente na aba de cartão de crédito. E aqui vocês percebem que o cartão que eu estou falando é esse aqui, muito diferenciado, né? Vocês podem ver que tem essa bolinha com o nome de vários países. E aqui no destaque tem o nome do Brasil, né? Afinal, é um cartão brasileiro, tá? Cartão de crédito para uso nacional. Mais flexibilidade com parcelamento da fatura em até 12 vezes. Saque dinheiro na função crédito e pague só na fatura, né? Então você pode sacar uma parte do seu limite e pagar no vencimento da sua fatura. Bem interessante, né? Você pode comprar em milhares de estabelecimentos no Brasil. Cliente Santander pode optar pelo cartão múltiplo para movimentar sua conta corrente, fazer compras e saques no débito no Brasil. Os benefícios. AppWay, a autonomia para você realizar a gestão online do seu cartão de crédito, né? Como eu falei anteriormente, através do aplicativo Way você consegue fazer o desbloqueio do seu cartão, consultar o limite disponível, solicitar também aumento de limite, vencimento da fatura e muito mais, tá bom? Esse aplicativo te dá total autonomia com seus cartões de crédito. Seguro cartão de crédito básico, né? Que é um seguro, se você quiser contratar, você vai pagar R$ 6,99 por mês. Esse seguro cobra perda em devida do cartão, roubos, furtos, saques e compras realizadas sobre coação. Aqui abaixo tem a atualização automática de pagamentos recorrentes. Aqui nessa parte, pessoal, tem um pouco aqui sobre o aplicativo Way. Você nunca pensou que o seu cartão fosse mais que um plástico? Pense de novo. Aplicativo Way. Baixe agora, navegue grátis e descubra. Então, para quem está começando agora com o Santander, além do aplicativo Santander Brasil, que é o aplicativo principal, tá? Você conta também com o app Way, que é o aplicativo exclusivo para gestões dos seus cartões de crédito. Você oferece praticamente nada, né? Porque você tem toda a autonomia em relação aos seus cartões, tá? Como eu falei anteriormente, vencimento da fatura, aumento de limite, valor da fatura e etc. Como contratar o cartão, né? Você pode solicitar através do site ou também através do 0800 702 3535, tá, pessoal? Aqui abaixo também tem o 4004 3535, tá? Qualquer dúvida, você pode pausar esse vídeo e dar um print aqui. Na parte da contratação. Mas aqui abaixo tem as condições de contratação. A renda mínima exigida é 1.045 reais, tá? Então, para solicitar esse cartão, você tem que ter uma renda mínima de 1.045 reais. Anuidade, né? Muitos clientes têm dúvidas a respeito deste cartão Mastercard básico. Então, como vocês podem perceber, são 12 parcelas de 6,95 reais que o titular vai pagar. O adicional também é o mesmo valor, né? 12 parcelas de 6,95 reais. Aqui tem o cartão adicional. Entenda os benefícios do seu cartão de crédito. Há até 5 pessoas do seu relacionamento. Todos os gastos ficam concentrados na sua fatura e você ainda pode determinar o limite de crédito para cada um dos cartões adicionais. Você pode solicitar o seu cartão adicional pelo aplicativo Way ou Internet Bank, tá? Vale lembrar também que o limite disponibilizado não é diferenciado, tá, pessoal? É o limite do cartão principal que vai ser dividido para os demais adicionais. Bandeira Visa. Esse cartão não está atualmente disponível na bandeira Visa. Caso você já possua um cartão Santander Visa, veja os benefícios em visa.com.br. Como ele mesmo é que menciona, o cartão é emitido apenas na bandeira Mastercard, mas você pode contar com os benefícios do programa Mastercard Surpreenda. Você vai cadastrar o seu cartão no site e a partir daí você já pode conseguir todos os benefícios oferecidos pela bandeira Mastercard. Inclusive a própria garantia estendida, que é algo bem legal, né? Onde você vai comprar seus elétrons domésticos, eletroeletrônicos e ainda vai poder contar com 2 anos de garantia sem pagar nenhum valor. Apenas por estar utilizando os benefícios da bandeira Mastercard. Aqui abaixo tem as informações adicionais, que é o contrato e regulamentos, informações legais, condições gerais, seguro, cartão protegido. E é basicamente isso, pessoal. As informações desse cartão Santander básico não te dão muito benefício, mas se é um dos primeiros cartões aí que você está adquirindo, vale super a pena você movimentar. Até porque nós estamos falando de um super banco, né? Do Banco Santander, que tem vários benefícios para clientes correntistas. Você pode contar com vários cartões de crédito nas bandeiras Visa e Mastercard. E ainda você pode contar com financiamentos aí no futuro, de acordo com o relacionamento. Você pode contar também com cheque especial, empréstimo e muito mais. Então, se é o seu primeiro cartão, com certeza vale muito a pena. No entanto, como falei, se é o seu primeiro cartão de crédito na instituição, vale a pena, né? Porque você vai movimentar e em seguida você pode adquirir outros cartões melhores com mais benefícios. E agora, sem mais enrolação, para o vídeo não ficar tão longo, vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e te mostrar como fazer o desbloqueio desse cartão de forma simples e facilitada. Então, se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e ainda fica bem informado a respeito de vários cartões de crédito e bancos. Bom, galera, já estou aqui logado no aplicativo Way do Santander. Aqui eu tenho alguns cartões que eu movimento, mas a prioridade aqui no vídeo é esse cartão Santander é básico. Você vai clicar aqui em opções. Nessa tela, nesse cadeado azul, você vai jogar para a direita. Desbloqueie o cartão múltiplo. Confirme algumas informações para finalizar esse processo. Aqui você vai inserir a senha do seu cartão e a data de validade, tá, galera? Muito simples e fácil. Após fazer isso, você vai vir na opção Confirmar. E na sequência, o cartão foi desbloqueado. Utilize o seu cartão online em lojas virtuais. Se você estiver interessado aí no momento em comprar nas lojas virtuais, você pode gerar o seu cartão e fazer suas compras normalmente, ok? E agora vou voltar aqui para a tela inicial do aplicativo. Vou clicar na opção Exibir e vou mostrar para vocês qual foi o limite disponibilizado inicialmente pelo Banco Santander. E aqui vocês percebem que o valor que está disponível é de R$600. Para quem sabe, acompanhe o canal. Quando eu solicitei esse cartão, veio apenas com limite de R$500. E hoje pela manhã, chegou um SMS informando que eu teria um aumento de limite para R$600, porque eu cumpri algumas missões aqui, tá, galera? Então, já ganhei de cara mais R$100, sem nem ao menos estar utilizando o cartão. Como vocês perceberam, acabei de fazer o desbloqueio. Outra dúvida aqui, pessoal, é referente à promoção Mais Limite do Santander. Muitas pessoas, ao cumprir as missões durante 30 dias, estão informando que não conseguiram o aumento de limite. E eu quero te informar que na campanha do Santander Mais Limite, o que acontece? Você tem que cumprir essas missões por 90 dias. Você vai ter que pagar 3 faturas em dias. E em seguida, você vai cumprir também essas missões por 3 meses. E após esse período, seu limite vai aumentar de forma automática, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente ao nosso cartão Mastercard básico do Santander. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal e aproveita para ir na descrição desse vídeo e solicitar a abertura de conta, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? E ainda você pode participar do nosso grupo de forma gratuita. E se tiver alguma dúvida referente a esse cartão, deixa aqui nos comentários que assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho